Oi pessoal, há mais ou menos 30 dias a minha vida virou de cabeça para baixo eu estava ótimo de saúde, não tinha nenhum sintoma, mas tinha uma dorzinha que estava me incomodando aqui como eu não estava conseguindo fugir para São Paulo para fazer o meu check-up rotineiro há mais ou menos 2 anos e entender o avanço das minhas condições físicas e de saúde eu resolvi me consultar com um médico que eu não conhecia, Dr. Cardiologista Antônio Maceto no dia 6 de junho, quinta-feira, antes do aniversário da Flavinha num simples ecocardiograma, ele detectou o avanço de algo que estava colocando a minha vida em risco eu estava com um aneurisma da horta ascendente toráxica, num nível muito perigoso que a qualquer momento, por eu não estar com nenhum sintoma externo detectável, nenhuma questão e esse é o perigo do aneurisma, que é o inchaço, vou explicar melhor eu poderia realmente a qualquer momento ter o rompimento da minha horta e assim ser irreversível, o aneurisma é o inchaço da veia e no meu caso foi causado pela uma válvula chamada válvula bicúspide, quer dizer válvula tricúspide, só que eu nasci com uma válvula bicúspide ou seja, o normal era ter três tricúspides, pazinhas, a minha tinha duas pazinhas somente, bicúspide e por isso, por ter só duas pazinhas, eu jogava muito sangue na minha horta, minha horta enchou muito nos últimos tempos e aí colocou a minha vida em risco, e o perigo disso é que a qualquer esforço que eu fizesse aleatório do dia a dia até, puxar uma mala pesada, fazer um supinho ou uma disputa de bola de futebol com coração muito a mil, seria fatal, com essa notícia impactante, não contei para a Flávia no aniversário dela na quinta-feira eu recebi essa notícia, sexta-feira eu não contei para a Flávia, para a família, para os meus pais para ninguém, estava todo mundo lá, fomos celebrar a vida dela, no domingo meus pais voltaram para Cuiabá resolvi contar para a Flavinha e aí, o que fazer agora? Primeira coisa, vamos para São Paulo junto ao meu querido amigo, doutor cardiologista Roberto Calil, junto com seu timaço de expert do coração aqui do Sírio-Libanês e resolvemos nos aprofundar e com outros exames, com outros laudos vamos detectar de maneira bastante evidente o status e os próximos passos, qual planejamento a ser executado e aí, juntos, todos eles, com seus times, com suas médicas e médicas incríveis, os melhores times de coração do mundo do mundo, quiçá, do Brasil evidentemente, resolvemos apontar a cirurgia como solução definitiva para esse risco que eu não poderia mais correr e não seria justo para as minhas meninas, para a minha família, para os meus amigos, viver uma vida sob tanto risco sabermos dessa informação e aí a cabeça começou a girar, porque não é uma cirurgia pequena, é uma cirurgia muito invasiva desculpa, é aqui ó, abre o externo, que é essa parte do peito aqui, esse osso do peito, abre-se, entra e com uma cirurgia ao mesmo tempo tão grande é muito sensível, e aí eu fui tomado por um turbilhão de emoções, para mim era quase como a última vez para tudo a última vez dormindo com as minhas meninas no meu quarto, com as minhas filhas, vendo filme com elas, vendo a apresentação do balé vendo o São João dela, estou comendo pipoca vendo filme e altos e baixos, mas teve uma hora que sabendo que era fundamental a cirurgia eu resolvi conversar comigo mesmo e me dominei pela coragem, porque eu entendi que era necessário, não era justo deixar isso acontecer com ninguém, com elas especialmente, e aí sim, durante esse mês inteiro, planejando a vida, o que vai ser, quase como um sonho, você fica vendo um sonho da vida real ali, eu vim para o Sírio-Libanês no dia 8 de julho, me internei aqui, fiz tudo pré-cirúrgico no dia 9, dia 10 fiz a cirurgia, fiz a cirurgia que durou mais ou menos 7 horas, um pouquinho mais de 7 horas, eu estava muito apreensivo família inteira aqui, meu pai, minha mãe, Flavinhas, meninas, e eu deixei essa notícia ser, como estamos até agora muito sigilosa, é uma questão de foro íntimo, familiar, e eu queria chegar na sala com menos emoções possíveis, eu estava já transbordando de emoção, desculpa que eu tenho que ir respirar, aí fiz a cirurgia, fui para a UTI, passei 3 dias na UTI, e agora eu estou aqui em um apartamento da unidade coronária do Sírio-Libanês, e estou vivo, celebrando hoje uma semana da cirurgia, no momento que eu estou gravando esse vídeo, eu celebro uma semana da cirurgia e também recebo a notícia da minha aula, ainda estou com um dreno, alguns drenos, tenho um outro dreno aqui, hoje vai ser retirado essa coisa aqui para proteger a cicatriz, e vamos para a recuperação, ainda estou com acesso aqui, risco de queda, fitinha de risco de queda, e aí agora eu começo com muita paciência, fazer a minha volta à vida, não é fácil, é um recondicionamento físico, estou fazendo muita fisioterapia, estou me alimentando bem, cada pequeno passo de uma vida comum, escovar um dente, fazer um número dois, tomar banho de pé, a gente celebra, agora é viver a vida plenamente, sem risco nenhum, acompanhando, continuando a acompanhar, e antes de eu fazer meus agradecimentos, quero muito que você se cuide, quero muito te alertar para isso, um simples ecocardiograma salvou a minha vida e pode salvar a sua, e é num SUS da vida, é num hospital do coração da sua cidade, é no INCOR aqui em São Paulo, ou num sírio como esse, e eu sei o privilégio que eu tenho de ter uma infraestrutura de um hospital como esse, mas mais do que uma infraestrutura de um hospital como esse, eu tive a benção de poder ter pessoas incríveis, incríveis, não só pela competência estudiosa, não só pelo talento, mas pela humanidade com que me conduziram pré, durante a cirurgia e pós-cirurgia, pessoas de ouro que eu vou levar para a vida inteira, e assim sendo, não deixe de se consultar, porque a partir do momento que você faça uma consulta, você descobre um negócio parecido com o meu, por exemplo, você tem chance de mapear, planejar junto com seus médicos, seu cardiologista, os melhores caminhos possíveis, para você não sofrer nenhum risco de vida, de situação daí, tá? Bom, enfim, agora para agradecer, primeiro, agradecer a minha família, a Flavinha está aqui, uma leoa, minhas filhas, que ficaram aqui o tempo todo, me deram motivação, meus pais estiveram aqui, tios, primos, e assim, depois deles, todos, meus amigos, que mandaram mensagens, que depois da cirurgia a gente começou a comunicar alguns, e assim sendo, agora transbordo a minha gratidão eterna, a todo esse corpo médico, aqui do Sírio-Libanês, aliás, começando lá pelo Rio, com o doutor Antônio Macedo, muito obrigado, Toninho, mas muito obrigado, meu querido amigo, doutor Roberto Calil, os seus médicos e médicas, todo mundo, o pessoal da UTI, nossa, todo mundo, todos os médicos e médicas, toda a turma da enfermagem, esses anjos, que fazem com uma nobreza, um profissionalismo incrível, dia após dia, de madrugada, toda hora, me levantando, me limpando, cuidando de mim, me trocando, fazendo com o maior carinho, e, esses técnicos de enfermagem, enfermagem, que eu não vou falar o nome de ninguém, nem dos médicos, para não causar nenhum problema, e toda a galera de fisioterapia, toda a galera de, de nutrição, todo mundo da hotelaria, da limpeza, e eu agora já estou andando aqui pelo hospital, para fazer o recondicionamento físico, que não é fácil, aí eu já sou o vereador aqui do Sírio-Libanês, cumprimento todo mundo, brinco com todo mundo, porque eu estou muito feliz, muito feliz, ah, eu não posso deixar de dizer dois nomes, importantíssimos, que abriram o meu peito, que botaram suas mãos aqui dentro, botaram o seu conhecimento aqui dentro, doutor Fábio Jateni, um dos grandes nomes da cardiologia, do cirurgião cardíaco do Brasil, filho do consagrado Adib Jateni, e ao lado dele, frente a frente, juntos ali, meu querido amigo, Doutor Rames, Doutor Rames, Ambar, desculpa a memória, enfim, o vídeo está longo, eu vou começar a encerrar, vocês dois são para a vida inteira, tá? E eu estou aqui, inteiro, agora com calma, me recuperando, com paciência, não é uma recuperação simples, ela é atenciosa, é uma cirurgia muito grande, como eu disse, mas agora é vida que segue, e eu quero muito, do fundo do meu coração, desse coração aqui quase novo, dessa horta nova aqui, eu troquei, eu troquei a sessão da horta, e troquei a volta, eu quero que agora vocês se cuidem, tá? É o recado que eu quero deixar para vocês, se cuidem, façam um exame qualquer, não é, não precisa ser todo mês não, não é que seja de ano em ano, para você poder se cuidar, beijo, vou tentar estar aqui de vez em quando, mas agora o foco é na minha saúde, amo vocês, muito obrigado, e até já!